E realmente o calor está grande. E seco e com baixa umidade, isso é péssimo para os olhos. Isso é péssimo e nós sabemos que quando nós temos calor, nós temos o aumento, a proliferação de populações, principalmente das bactérias. Também nós ficamos mais vulneráveis porque estamos mais frequentes na piscina, nós estamos no mar, as secreções, a gente transpira mais. E com isso acontece de você ficar mais vulnerável às infecções. Agora, normalmente quem faz uso, quem já é mais vulnerável para esse tipo de problema, porque faz uso de lente de contato, tem que tomar um cuidado redobrado. Sem dúvida. A lente de contato, principalmente a lente de contato hidrofílica, gelatinosa, que é o que o pessoal gosta e abusa. Às vezes tem um excesso de uso de carga horária. Nós temos duas razões para o risco dobrar no verão. Uma que aumenta as secreções, a gente acaba não lavando a mão, contaminando, levando ao olho, você fica mais susceptível a ter conjuntivites. E essas, às vezes, contaminam a lente de contato. E outra é a própria manipulação da lente de contato, ou seja, para você colocar a lente de contato de manhã ou retirá-la. E a maneira de você acondicionar, de você armazenar essa lente de contato no estojínio. Então, nós temos vários fatores que podem facultar a proliferação de bactérias. E com isso, você vai ter complicações oculares. O próprio ar-condicionado, ele acaba ressecando o olho. É um ar mais rarefeito. Hoje nós temos ar-condicionado no carro, no escritório, em casa. E com isso, a lágrima, acaba você tendo um olho seco, alguma alteração na lágrima. Então, aí você fica também susceptível a infecções, porque a lágrima é um importante mecanismo de defesa ocular. Agora, doutor, é necessário, então, como o senhor disse, tomar os cuidados necessários. Agora, tem alguns sinais de alerta que é importante a gente destacar, porque aí a pessoa entende exatamente qual é o problema que está acontecendo. Então, tem todo tipo. Eu, às vezes, fico com o olho excessivamente molhado. Parece que ele está ficando embaçado, parece que tem alguma secreção. Eu vou olhar, não tem nada. O que é isso exatamente? Pode ser um problema, já um sinal de um problema? É o uso excessivo à frente do computador, olhando muito tempo para uma tela de celular? Porque a gente tem uns hábitos muito ruins nos dias de hoje. O que isso tem a ver? Como é que a gente diferencia o problema do dia a dia com algo mais delicado? Por exemplo, algo que vai necessitar de um tratamento mais prolongado. Nós vamos ter muito cuidado com isso. Hoje, todas as engenhocas eletrônicas têm nos trazido um excesso de uso da visão proximal. Principalmente para quem tem mais de 40 anos que já está com a presbiopia, as coisas ficam mais difíceis. Mas, com relação ao alerta, nós vamos ter cuidado. Por exemplo, no ambiente de trabalho, o teclado do computador, muitas vezes, por ser compartilhado, é uma fonte de infecção importante. Você não lavar o estojinho da sua lente, você não fazer a sepsia, você não trocar esse estojo na periodicidade correta, você pode estar contaminando a lente de contato e, ao você colocá-la ao olho, você vai trazer uma infecção. E usar também as soluções de higienização da lente, totipotentes, as soluções adequadas para que façam uma boa higienização e realmente tenha uma ação bactericida e bacteriostática no acondicionamento dessas lentes. Quando é que a gente deve procurar o especialista? Vermelhidão excessiva, dor, quais são os sinais mais sérios de algum problema? Para a gente concluir. Olho vermelho e dor é sinal de busca, às vezes, até de uma emergência oftalmológica. Porque, muitas vezes, você insiste no uso da lente de contato, ela até tira alguns sintomas e acaba mascarando o quadro de uma úlcera de córnea, que você pode até complicar muito o quadro infeccioso e mesmo a sua visão pode ficar em risco se não tratado adequadamente com colírios antibióticos e com o antibiótico certo. Hoje, nós temos uma gama de micro-organismos que estão correlatos com infecções vindas na lente de contato, que não são só bactérias, nós temos até parasitas de vida livre e por causa de água de piscina, aonde as pessoas guardam o estojinho, onde elas manipulam a lente de contato na sua residência, no seu apartamento, às vezes, não é o local ideal. Muitas vezes, ela deixa no banheiro, perto de outros produtos, de outras químicas, e isso pode trazer complicações. Então, a higiene para o usuário de lente de contato é fundamental. E eles, tendo um olho vermelho, eles devem buscar o oftalmologista. Às vezes, um simples lacrimejamento em excesso, muitas vezes, não é uma conjuntivite bacteriana, mas ele pode estar com o quadro de uma conjuntivite alérgica ou de uma conjuntivite viral. Nós não podemos nos esquecer que nessa erva do ano, quando a gente vai à praia ou à piscina, a gente acaba utilizando os filtros, os bloqueadores solar. E acaba, muitas vezes, o vapor dessa química entrando em contato com o nosso olho, com a mucosa ocular, e trazendo também uma conjuntivite química ou alérgica. Bom, qualquer dúvida, procurar o especialista. O olho é um órgão sensível, a gente não pode deixar o problema persistir. Essa é que é a questão. Vá imediatamente ao seu oftalmologista para saber qual é exatamente o problema. A gente não pode relevar. Essa é que é a grande questão. E vale para todo mundo. Vale para quem usa as lentes. A gente deu ênfase a isso, mas vale também para os adultos, para as pessoas em geral, para as crianças em idade escolar. Vale para todo mundo, não é? Exatamente, Roxane. E aí E aí E aí